Olá, meus amados! Certamente vocês vão estar assistindo a essa simpatia hoje, dia 23, dia de São Jorge. É Ogum, né? Dia de São Jorge, mas na Umbanda, no secretismo Ogum. Ah, Andressa, isso aí é uma longa discussão, a gente pode ficar num outro momento, tá? Porém, Ogum é muito conhecido, Ogum e São Jorge, é muito conhecido como um santo ou um orixá que sempre nos socorre nas questões de caminho, né? A arrumar caminhos, a vencer demandas, sabe? E uma das segundas coisas que o povo mais me procura no jogo é a questão profissional, é a questão financeira, é a questão de emprego. Eu já conheço essa simpatia, que é uma simpatia rápida e prática há muito tempo. Inclusive, eu já fiz essa simpatia pra mim e eu gosto sempre de ensinar a todos vocês simpatias que funcionam. Você só vai precisar de uma maçã vermelha, bem bonita, e dois pregos de metal. Não é aquele prego de ferro, não, aquele prego de franjado. Dois pregos de metal, tá? Você vai fazer essa simpatia na terça-feira, ok? Como é que você vai fazer? Mentalizando o emprego e pedindo a força e energia de algum, você vai enfiar esse prego aqui numa lateral e esse prego aqui na ultralateral. Como se eles ficassem retinhos, tá vendo? Um no outro. Vai deixar essa maçã na cabeceira da sua cama. Ah, Andresa, não tenho cabeceira na cama, que é o que a gente chama de criar do mundo. Bota num bambuco, bota num prato no chão, do lado que você dorme. Quanto tempo, Andresa? O tempo que a maçã precisar pra ela secar. Cada um vai ter um processo, tá? E aí, o que você vai fazer? Todos os dias, enquanto essa maçã estiver aberta na sua cama, você vai usar três painossas, você implementar o emprego que você deseja, socorro nas questões profissionais, né? E quando essa maçã secar, você vai pegar e vai deixá-la numa graninha. É uma simpatia rápida, simples, porém muito eficaz. O que que eu te aconselho? Faça a simpatia com fé. Se for fazer a simpatia lá, bora colchonça, nem faça, tá? Mas eu posso dizer pra vocês que essa simpatia é uma simpatia muito eficaz, que eu já ensinei ela pra milhares de clientes meus, e ela é batata. É muito certo de que você vai conseguir o alcançado. E aí, quando conseguir, vai lá, volta aqui, conta pra gente como foi, beleza? E também, nós vim de uma velhinha pra Uru, pra agradecer, né? Nunca é demais a gente agradecer.